Com faixas e cartazes nas mãos, os estudantes da unidade integrada Duque de Caxias saíram em passeata pelas ruas do João Paulo para pedir paz. A intenção é orientar principalmente os jovens para que permaneçam bem longe de todo tipo de criminalidade. Através exatamente dessa caminhada que nós vamos estar sensibilizando toda a comunidade e a família do aluno a dizer não a violência e sim a paz. O movimento, que percorreu pontos do bairro considerados perigosos, chamou a atenção dos moradores e também de pessoas que trabalham na área. A caminhada marcou a abertura dos trabalhos relativos ao projeto Caxias de Leitura, desenvolvido pela unidade de ensino e que busca incentivar cada vez mais o prazer na companhia dos livros. Para 2013, outras atividades são previstas. O programa está apenas iniciando, hoje é o lançamento do projeto.